E aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? É o hoje, véi. As melhores mitagens de Supernatural, parte 1. Todinho. Vamos tá vendo aí, né? As mitagens aí. Não conheço a série, eu fiz um react aí, recente, de um rap da... É um rap? Foi um rap que eu vi? Não sei se foi rap que eu vi, acho que foi rap, né? Foi rap, né? Eu tenho bugado tanta coisa que eu vou vendo aqui, às vezes eu não lembro se é rap, se é... Enfim. Acho que é rap. Rap de Supernatural, eu acho que eu vi, tá? Recente, é só olhar nos vídeos do canal aí. Eu vou tá vendo as mitagens agora, tá? Uma série que me despertou bastante interesse. E, vamos ver, né? Vamos ver essas mitagens aqui, vamos ver se me desperta mais interesse agora por essas mitagens, né? Pra quem sabe nós vamos ver futuramente aí, em live, beleza? Na NimoTV. Deixa eu ver com nós. Então bora. Pera, deixa eu voltar aqui. Aí. De onde que esse cara, mano? Tô lembrando desse cara. Eu lembro da cara daquele ator, cara. Vocês querem ouvir uma musiquinha? Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Perguntei... Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Perdão, gente. Podemos ir, Gabriel? Ainda não. Acho que agora é um adeus. Foi legal. Beleza. Vamos nessa? Hum. Deu Copyright. É sério? Não se mexe, não. Eu falei que não está comigo. Ah, tá. Pode deixar que eu vou acreditar na sua palavra, sim. Ah, porra. Falei pra não se mexer. Caralho. Cara, parece brabo. Dublagem, já gostei. Dublagem. Vamos morrer. Vamos todos morrer. Ai, credo. O que você viu? Oh my God, e o cego, filha da... Oh my God, e o cego? Deixa ele em paz, G. Você não aprende, né? Não, Nico. Entra no ônibus, Barry. Qual é o lance? Qual é o Winchester? Você não era durão? Aixi. Winchester. Vem, pirado. Pirado. Caramba. Caralho. Porra. Cobra Kai. Porra. Cobra Kai na veia, velho. Cobra Kai na veia. Cobra Kai. Quem é Cobra Kai? Você acha que dá pra arriscar? Nós vamos pegar a bruxa antes que ela invoque alguém. O selo não será rompido e ninguém precisa morrer. Estamos perdendo tempo com esses macacos. Pode ir a sismo ler. Vai ficar sentado aí? Corre cadeirante. Corre cadeirante. Eita porra. Desgraçado. É, eu sou um diálogo. Oxi. Ele fez o cara andar? Foi isso? Eu vou te ver. 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 Você olha pra ele e fala. Você tá fudido, meu parceiro. Ficou com a pessoa errada. Não, eu já tô ficando puto já, meu irmão. What it is, folks? This five years to 16. Olha, eu fiquei no banco durante muito tempo. Agora eu tô no jogo. Eu não tô do seu lado. Nem do lado do Guilherme. Eu tô do lado deles. Meu irmão, não me dá pra fazer isso. Ai, que aflição, cara. Nossa, que aflição, cara. Que deu? Cheio de buraco na cara. A voz do Klaus. Até que parece com o Klaus um pouco. Caralho, que aflição que deu, mano. Esses buracos na cara. Que vida engraçada. É o Klaus? Não sei o Klaus. O ator não. Não, não é o ator, não. Não, não é o ator, não. E sempre somos chamados pra resolver os casos que os incompetentes não conseguem. Tá porra, menino. Os casos incompetentes é foda, hein. É muito complexo. Se o cara da pizza gosta mesmo da babá, por que ele fica batendo nela? Não sei como é que sua mente é poluída, você tem que melhorar e ser. Não. O que eu disse foi que eu estou sempre dez passos à frente. Se me aborrecer, eu esmago. Se me aborrecer, não. É o Klaus não, doido. Eu bato duas vezes mais forte. Porra. Caralho, que que é essa porra aí? Eu faço você descrave. Que que é esse porra aí, velho? Caralho. Óbvio que ele tá ficando louco aí. Você que tá doido, J3G? Que não é o Klaus, não, doido. Parece, mas não é o Klaus, não. O ator não é o mesmo, não. Não pode. Ainda não li os livros. Você vai ler os livros? É isso aí, Dean. Eu gosto de ler livros. Sabe quais são aqueles sem figuras? Você é novo aqui, né? Sou. Comer, dormir, soltar gás. O voz do Daemon. E até me ocorreu que um dia eu posso morrer. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Eu faço as regras. Aprendam, vivam, amem. Oxi. Nós temos sua graça, Metatron. Você é mortal agora. Então, ou você responde nossas perguntas, ou o Sam vai. Ele vai estourar os seus miocos. Estamos em vantagem, Metatron. Aprenda, viva a família. Eu já te contei daquela vez, que ela quase me trocou por três porcos. Valia cinco, pelo menos. Minha mãe me queimava com cigarros. Ninguém liga, Gerald. Salve, salve, rapaziada. Estou passando aqui no final do vídeo para agradecer. Caralho, já acabou, já fui. Eu já te contei aqui, mano. Porque eu acho que vai ajudar bastante com o próximo vídeo. Cara, se você curteu o vídeo, alguma parte do vídeo interessante, deixa aí seu like. Ah, dois, J3, não é o Klaus, olha lá, um. Comenta alguma coisa. Um ar. Comente que ele pareça. E é nóis, mano. Tamo junto. Falou e até o próximo vídeo. Fiquei na paz. Não é o Klaus, mano. Onde que aparece ele de novo, pelo amor de Deus? Aqui. O que eu disse foi que eu estou sempre dez passos à frente. Se me aborrecer, eu... Aí, não é o Klaus, não, doido. Tá doido, é, J3. Não é o Klaus, não. Olha o que parecia, assim, lembra um pouco, mas não é ele, não. Mas a voz é a mesma, o dublador é o mesmo. Mas, mano, muito top, velho. Muito top, gostei. Interessante, interessante. Quero ver se é sério, mano. Parece que tem um monte de coisa, né, viado? Falaram aqui que tem tudo quanto é coisa sobrenatural aqui. Ixi, tem demonião, tem Deus, tem um anjo, tem um caralho, quatro. Da hora, mano, da hora. Quem sabe um dia ir lá no IVA, hein? Já me despertou interesse. Já fiquei interessado com o rap lá. Eu já estava interessado com o que as pessoas falavam, né? Que é top, todo mundo que falava da série falava... Meu Deus, desfocou tudo aqui. Falava que a série é top. Todo mundo que já viu essa série fala que é foda. E aí já viu o rap e despertou um interesse. E aí é da hora, mano. Eu vi essas mitagens aqui, eu gostei, mano. Gostei, gostei. Recomenda mais mitagens aí, tá? Se quiser recomendar mais mitagens super natural aí, porque essa série é gigante, né? Acho que isso aqui não é nada, né? Não é nada perto do que deve ter de mitagens dessa série aí. Então recomenda mais aí, mano. Vai despertar mais interesse pra nós aí. E é isso. Ou recomenda mitagens de qualquer outra coisa também. Eu recomendo a rap. Eu recomendo qualquer coisa que vocês quiserem, beleza? Só deixar sua sugestão nos comentários aí que eu vou estar lendo tudo, beleza? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo, vem pra live, tá bom? E tchau.